Os vereadores da Comissão Especial do Bubas se reuniram com representantes da localidade, secretários e diretores das Secretarias de Planejamento, Obras, Esportes e Fostrans. O intuito do encontro foi identificar as necessidades locais e discutir as propostas de obras estruturantes para a região, apresentadas pelo Executivo. A reunião visa estreitar a comunicação entre os poderes legislativo e executivo para promover o desenvolvimento local. Nós temos vários problemas ali a serem resolvidos e temos vários encaminhamentos que foram esclarecidos hoje aqui para nós, que já estão em andamento, principalmente a questão do saneamento ali da infraestrutura do esgoto. E nós agora vamos avançar, teremos uma reunião com todos os entes novamente para que a gente possa estar buscando soluções. Então agora é a parte documental, realmente a troca de documentos e firmação de convênio para que a gente consiga finalmente lançar um pleito visitatório para a contratação de uma empresa e para iniciar as obras lá da reurbanização do Bultz. Cada coisa que acontece no decorrer de 13 anos, cada degrau que você sobe é uma alegria, né? Tanto para a comunidade como para nós que estamos ali 13 anos lutando. Câmara de Foz, a câmara de todos nós. Câmara de Foz, a câmara de Foz, a câmara de Foz.